Música Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo a mais um Tirando de Ouvido Estamos aqui mais uma vez reunidos, essa equipe linda e maravilhosa Os Vermelhos aqui, hoje, Lucas Hucci, Leandro Ferreira Não contava coincidência Vermelhinhos Imagina se tivesse combinado, hein? Raul Mendes nas guitarras, Maris Sotter nos locais Eu sou Pedro Lopes e hoje o que nós vamos fazer aqui Nós vamos tirar uma música de ouvido, certo? Essa é a ideia? Se você quer conferir mais Tirando de Ouvido, não esquece que a gente tem aqui uma... Como é que fala? Uma playlist inteira 90 e tralala programas pra você conferir Muita coisa que a gente tá fazendo agora, voltando, pós-pandemia Que vocês pediram, nós estamos aqui, vocês pedem A gente tá aqui, a música de hoje, alguém aí pediu Não sei quem foi, mas o Denis vai pipocar aqui na tela pra vocês verem, beleza? Vamos lá, vamos ver o que tem pra hoje que não dá pra enrolar Ô louco, mano! Você é louco, essa daí Não, peraí, eu vou ter que levantar agora A música começa com a cabeça balando Dez Dez Não, põe de novo aí Faz tempo que o pessoal pede, né? Põe de novo aí, mano Dez O instrumento mais maravilhoso do mundo, velho Calma, deixa eu conter o Leandro Deixa eu conter o Leandro E ainda, mano Leandro, o que que é isso, Leandro? É Beyoncé, porra O que que é isso? É Beyoncé, a voz... Eu não ouço Beyoncé, gente, sorry Não, não, mas peraí Não, calma lá Não, calma lá Tipo, você mora na caverna A Beyoncé, você tá cantando aqui em 22 segundos? Ela, claro, ela falou Beyz Ela não precisa falar mais nada do mundo Não, a Bey... Ela falou Beyz Pro Leandro foi uma espécie de oi sumido, gente Eu tô carente, gente Foi mal? Foi louco, gente Oi sumido da Beyoncé Vocês conseguem saber que a Beyoncé Foi louco, mano A gente vai com a família toda Eu vou pegar e recortar esse Beyz A gente vai de caravana, né? Colocar... Aluga um ônibus Pra som de acordar de manhã, mano Ela fica Beyz, 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 Beyz Mas aí você não vai acordar Mas você não vai levantar É... Boa, a música... Qual é o nome da música, então? Vai lá, vocês que sabem tudo Beyz Como é que é o nome dessa música? Peraí, peraí, peraí Deja vu Deja vu! Puss, mano Feature Jay-Z Feat e Calypso Ahn Ahn Sol mais, né? Solzão The best Já tocou essa música? Ahn Aledro 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 Já tirei ela faz uns dois anos E essa metaleira aí entrando do nada Diga o que é a linha de baixo Então, porque só tem linha de baixo Tem linha de baixo pra caramba, né, meu? É o sol É bem tranquilo até, né? Você só pensa na quinta Eu já tinha avisado que ia ser assim, né, Leandro? É, então... Já candei a volta Vamos combinar o seguinte Vamos combinar o seguinte Candei muita sorte Vamos combinar o seguinte Essa música, ela só foi sugerida pra me sacanear É É só pra me sacanear Por isso que eu nem escudia Desculpa Eu não tô ouvindo nem teclado aqui Porque eu me recuso a tocar metade de um teclado Então, qualquer coisa aí Eu tô aqui esperando Não, mas você é um cara criativo Vai aparecer Músico Criativo E você primeiro, antes de qualquer nota que você for tocar É Internaliza o ritmo Se você não souber fazer Vocalmente até Nem toca Porque você vai precisar de Mas até pra fazer a melodia Você vai precisar Tá com essa clave na cabeça Também, também É ghost note, né Que tem isso aqui E a subidinha aí Que é o espromatismo Toma cuidado Toma cuidado pra não bater no baixo, né Aquele negócio de dar um tapa no baixo É sempre surtido com carinho, né Já tem o batera pra fazer a caixa A Bion, você já começou falando o baixo com carinho, né Não, já tem o batera pra fazer a caixa, né, Leandro? Exatamente Já tem o batera pra fazer a caixa E aí, do ré E não só nessa música, né Ré, fá, fastenido e sol Aí, se eu não me engano É uma pergunta e uma resposta, né Porque a pergunta faz A outra tem um pouquinho mais de nota, né Na segunda Vamos ver Tá vendo? A pergunta Tom, tom Tom, tom, tom É uma pergunta mais resposta Nossa senhora Vai um Dó menor? Pro space Várias mãos Vai lá Daí vai pra um Dó menor, é isso? Lá bemol Lá bemol, mas... Eu só ouço ponta, gente Eu não ouço baixo, olha Eu só ouço ponta Ah, todo mundo já sabe tocar aí Então vocês vão passando Ó, legal, legal Vai tirar uma errada Uma minha companheira Um beijo, amor Toca mais um pouquinho aí Só escuta a Beyoncé, cara Toca mais um pouquinho aí Da música E as metaleiras Ah Tem uma volta Vamos seguir que tem quatro minutos de músicas, não? Não falem desse pedaço aí Lá bemol Na segunda sobe, né? Nossa, cara Lá bemol mais de sete E sol menor, é isso? Sol maior Ó O pessoal vai querer me bater Se eu não passar a frase também A frase do começo Não, vai dar curtida Depois o Leandro passa a frase Depois vocês batem, calma É A frase lá do Que é no baixo também Lá Si bemol Dó Volta pro Lá E aí você faz a brincadeirinha A apogiatura Que chega Que aí você passa Lá e sol Essa interação A Beyoncé é tudo meio espanhol, né? É É É uma pessoa que sabe usar a menor A harmônica bonito, né? Exatamente E Já pode passar a parte do Lá bemol também? Eu não sei Esse daqui é o pior turno de ouvir Da história Porque você já sabe tocar tudo Então Esse daqui é um tutorial Ó É, não Eu dei muita sorte Nessa gravação Manda ver Qual que é a próxima Se tivesse que tirar de uma vez Então vamos aproveitar Os baixistas vão gostar Se tivesse que tirar de uma vez Eu ia deixar passar um monte de detalhe Mas tem baixista que assiste Tirando de ouvido? Baixista Escreve aí Manifestem-se Não Eu quero uma revolução dos baixistas E das baixistas Escrevam Bess Escrevam Bess Boa Boa Hashtag Bess Com bastante S Agora Bess Exato Bess Hashtag B-A-S-S Tipo a chamada do Jazz Estão ligados Uma coisa que é legal Aqui É esse lance de É um arpejo Mas assim Não é um É Qual que é a ideia, né? Tônica Quinta Oitava Nona E a E a Terça no agudo Que é o lance de Tônica Quinta Oitava Nona E aí você brinca com a terça maior É Tem essa frasinha aqui Essa frasezinha aqui Rola um ritmo de rumba É É Isso É A influência latina é real nessa música O lance de Boa Se não rolar essa ritmica vai ficar feio Vamos lá Tá ouvindo o quartalzinho? Tá ouvindo o quartalzinho no teclado? Ah que delícia Esse esvacopo Tem uma volta Que é difícil pra caramba Com nada Vamos falar um pouquinho sobre a voz da Beyoncé Ah não Me toca a bola Vou até tirar aqui Vai Pera aí Não Deixa eu pegar meu caderno Mano Não, mas olha Na verdade Essa música Ela tá bem flat Assim Pra ela Tá O lance é que Nesse trabalho Que é mais antigo É legal você notar as diferenças Ela tá usando um mix Mais Mais voz tênue Mais mix cabeça Então você vê que é um mix Mas ele é muito mais flexível Ele é muito mais leve Você vê nos próximos trabalhos da Beyoncé Como ela vem com voz de peito Como ela vem com muito mais Muito mais porrada na cara Assim Diferente dessa música E é por isso que E aí ela sobe com muita leveza Ela faz um monte de ornamento E tal Mas o que eu gostaria de chamar mais atenção Na verdade É o uso Dos backing vocals E as aberturas vocais Que são muito Muito bem colocadas Muito lindas Eu queria parar pra ouvir direitinho De que ano que é essa música? É antiga, né? É É dos primeiros álbuns Os anos 2000 ali, né? É E aí Não tem que fácil Se você pega Se você pega Sei lá Três álbuns pra frente Assim, você vê A voz da Beyoncé Completamente diferente É, ainda é Ainda lembra A época do Destiny's Child É, não Tá total Inclusive o arranjo dessa música Tá super Destiny's Child É, tipo Destiny's Child Destiny's Child Destiny's Child Destiny's Child Vamos ouvir Então, você vê Tudo isso Tudo isso Mixed Tênue Olha que legal, né? Caramba, eu queria ter esse ouvido de falar Mixed Tênue Boa Eu queria saber o que é Mixed Tênue Eu nunca achei o que é Mixed Tênue Mas já apropriei desse termo, já me apropriei O Mixed Ele é um registro vocal O que é registro vocal? Como suas pregas vocais estão na hora que você está emitindo esse som? Se com mais massa, menos massa, mais indicada, mais encurtada? É isso, né? O Mix, ele é um equilíbrio Entre o estado onde as suas pregas vocais estão mais alongadas Com o tecido mais fino E mais encurtadas com, né? Mais massa, né? Então, isso muda a timbre Muda a maneira como você, né? Emite o seu som Quanto mais rapidez você precisar Mais agilidade você precisar Mais fácil você fazer com as pregas vocais mais alongadas Menos tecido Fica mais leve Fica mais rápido, né? E aí é o que ela está fazendo Todas esses... Não, que ela não consiga fazer de outra maneira, né? Todas as maneiras Mas todos esses melismos que ela está fazendo aí São todos nesse mix mais voz de cabeça Será que vale um like essa explicação? Por favor Ô, louco Se você não dormiu Já recorta Se você não dormiu Deixa o like Já recorta Coloca no Wikipedia Se fosse mentira Se fosse mentira Mesmo assim eu pagava um pau Ô, pra mim Eu acreditei em tudo, cara Mesmo se fosse... Não, para os robôs do Raul Aproveita agora o like Com mais dois minutos de música Vamos embora Se hoje eu não paro no... Fala da voz do Jay-Z aí Eu quero falar Você fala assim... Não, mas o Jay-Z não está cantando Não, ele está, mano É claro que ele está Não é do jeito que você está pensando, né? Cheio de notas Ele está segurando tudo aqui Nessa mesma região aqui do Lá E é rítmico Faz você Segurar Fazer toda essa articulação Essa fonoarticulação E dentro Segurando a rítmica Isso Cantar Nada mais é do que você ter a intenção Segurar o pitch que você quer E fazer a articulação rítmica Que você quer fazer, né? Então, é isso Teve uma frase que ela fez lá Que ela fez na penta de fá E a gente está em sol menor Né? E quando O Jay-Z entrou aí Me pareceu que estava no sol sus, é isso? Onde é que era essa frase? Mas é por causa dessa nona Ele está na base da nona Ele dá o lá, né? É Mas eu não ouvi nenhum acorde até agora aqui É só aquele lá bemol É só o baixo É, eu acho que é só o baixo Coloca aí, volta aí Eles ficam brincando com a melodia De forma que... Volta só um pouquinho Deixa eu ver Ó a frase dos mentais Ah, espera aí Espera aí Não, mas é o sol mesmo A frase dos mentais também é na penta de fá E a frase dos mentais também é na penta de fá, E a frase do mentais também é na penta de fá E a frase da sede Que não vai subir E a frase do mentais também é na penta de fá� E a frase do mentais assim também é na penta de fá� E ela grava o backing, né? Sim, cadastro, né? Música O clube está sendo igual ao caldo, ó Música 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 Ela tem esse finalzinho aí Em vez de ir pro lá bemol lá E fica só lá bemol E sol menor Não era só o maior? É, mas tem um Czinho ali Depois que sai do rap Ela entra, mas aí ela faz O lá bemol maior Com baixo na sétima Olha que ouvido Dá um like pra esse ouvido, gente Ou faz um pix, tá? É meu e-mail, ms É que a explicação É mais difícil Provavelmente eles mantiveram o baixo pedal E foram subindo o alto Estão em sol e foi subindo A gente teoriza pra dar aquela valorizada Entendi, entendi Isso aí, temos uma música E um baita de um problema Não, é uma solução Eu só toco se a Mari fala best Eu acho que devia acabar a luz agora E a gente vai embora, entendeu? Em relação ao groove, Denis Faz um favor, pega a minha primeira expressão Assim que a música começou a tocar Eu já tenho um outro ali pra dizer sobre o groove Deus abençoe vocês Muito boa sorte Vai ter um negócio que é o seguinte Ficou muito longo esse episódio O Denis vai cortar Se a gente chegar em 15 mil likes A gente vai soltar o proibidão do déjà vu Com todas as explicações Ô louco Proibidão Daí sim, daí sim E vai sendo de 15 mil que vai ter a gente tocando? Ou você vai tocar nesse aí agora? Eu não sei Vamos tocar, vai Vamos ver o que sai Vocês vão tocar, eu vou sair Tchau Bass 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 Oh boy, I tried to catch myself But I'm all off control Your sensiness is so appealing I can't let you go I can't over you Cause everything I see is you And I don't want no substitute Baby, I swear it is fish I fool You know that I can't over you Cause everything I see is you And I don't want no substitute Baby, I swear it is fish I fool Know that I can't get over you Cause everything I see is you And I don't want no substitute Baby, I swear it is fish I fool You know that I can't get over you Cause everything I see is true And I don't want no substitute Cause baby, it's déjà vu Yeah, oh yeah Baby, I swear it's déjà vu